Depressão pós-viagem, não é só com você. Que chato e triste isso, hein? Mas vou te contar como sair desse fundo do poço. Segue as dicas aí, hermanos. Dale! Devo me apresentar, eu sou o Prezi, dos canais Diário do Prezi. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta! Mas o que esse cara tá fazendo no cemitério falando em depressão, mano? Tá louco? Não, é que eu estou fazendo um vídeo sobre São Paulo, o que fazer, muitas dicas e informações. No vídeo anterior, falei sobre ansiedade pré-viagem. Dá uma olhadinha aí. Mas agora eu vou falar de um outro assunto polêmico. A depressão. Mas é um tipo de depressão diferente do que se está acostumado a ouvir. É a depressão pós-viagem. Uma mistura de saudade, nostalgia, desânimo, irritação, alteração no sono, melancolia, falando de auto-apetite. Mas tio, que frescura é essa agora? Coisa de Nutella, é? Bem, lamento discordar, mas devo relatar alguns fatos que você deva estar por fora. Mesmo que discorde, não é um caso tão raro como se parece. Como todo tipo de depressão, deve ser levado a sério. Principalmente, a própria pessoa tem que aceitar os fatos e procurar se ajudar. Primeiramente, não sou um especialista, claro. E que em casos mais sérios, deve-se procurar um especialista, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, né? Tenho uma certa experiência nesse assunto. Porque eu mesmo vivo e já vivi várias vezes esse sentimento maligno. Mas estou aqui para compartilhar com você a solução. Desde que descobri como um Wanderluster, sempre que estou de volta em uma viagem, eu vinha para casa bem triste, aquele tipo de tristeza que não é correto sentir. Falo isso porque são um sentimento meio errado, né? Porque deveria ser o contrário. Tudo deu certo, fui lá, voltei bem. Não tem por que reclamar assim. Tá, mesmo assim eu senti essa tristeza. Mas não é uma tristeza de mau agradecimento. E sim que deixar aquela vida de fantasia, de sonhos, voltar para o nosso mundo real, né? Que todos nós sabemos que o mundo real não é muito engraçado. E sabemos também que se entregar a essa tristeza é abrir as portas para outro sentimento maior. A depressão. E no nosso sentido do tema aqui, a depressão pós-viagem. Conheço casos de amigos que se entregaram de vez e vivem até hoje com cuidados médicos, com remédios e muito mais. Inclusive famosos aí no meio motociclista aí que nem vou citar o nome, cara. Mas é tenso isso. A gente de cá não pode ajudar muito, pois a própria pessoa tem que se manter erguida, né? Mas como faço então? Como consigo me reerguer depois de tantas vezes passando por isso? Bom, existe um conjunto de atitudes que ajuda muito nesses casos e até cesta de vez. Vou citar para vocês e vai anotando. Marque a volta para casa, pelo menos dias antes de voltar para a rotina. Para o seu psicológico se adaptar ali, né? Não tem nada mais chato que se chegar de uma longa viagem num domingo à noite. Ter que desarrumar toda a mala, a tralha, se organizar. E amanhã cedo ir para o trabalho, cansado. Não! Geralmente eu chego pelo menos um dia antes. Se for uma viagem internacional, longa assim, né? Uns três dias antes e tal. Se for uma viagem de perto, eu chego no mesmo dia, na parte da manhã ali, para adaptar, descansar o corpo, a mente. Faça exercícios. Se entregar na cama é pior ainda. Vai nadar, cansar o corpo, vai chegar à noite, não tenha uma insônia, né? Que piora tudo. Reviva seus momentos da viagem. Compartilhe com os amigos, fazendo vídeos, editando as fotos. Como diz o Christopher McClendon no filme Wild, A felicidade só é verdadeira quanto compartilhada. Muita gente encara essa frase como compartilhar a companhia com alguém, viajar a dois grupos. Eu adicionaria também a compartilhar nas redes sociais. É o mundo de hoje, é uma constante mudança, né? Na época do filme não existia redes sociais como hoje. E querendo ou não, redes sociais é uma forma boa de compartilhar suas emoções com seus amigos, sejam eles haters ou invejosos, mas é uma forma. Por isso digo que sobre essas duas formas é muito válido. Pois muito como eu viajo sozinho, curto a introspecção e solitude, gosto de compartilhar também, como estou fazendo aqui com vocês. E isso acaba ajudando outras pessoas que também querem fazer o mesmo, né? É um prazer de ajudar, é sempre o priori, né? Acrescente em sua vida cotidiana o que aprendeu de bom durante suas viagens. Aprendemos muito com novas culturas. Por que não pôr em prática esses conhecimentos? Leve coisas de sua casa quando for fazer alguma viagem. Você sentir saudade da família, isso ajuda. Traga souvenir e lembranças para sua casa e trabalho. É incentivador. Eu mesmo deixo para comprar até peças de vestuário por lá, porque isso eu passo anos usando aquilo, né? Vindo de lá e tal, é legal. Até escova de dente eu uso lá do Equador. Cinto, óculos, camiseta. Coisas que podem ser úteis no dia a dia, que não sejam só objetos futuros para ficar ocupando espaço em estante, né? Reproduza pratos e comidas que você gostou. Ah, essa é minha especial, hein? Eu mesmo já reproduzi muitos pratos que amei na Colômbia, por exemplo. E é a mais importante de todas, a que uso mais e mais funciona comigo. Nunca deixo de sonhar, de planejar a próxima. É o que nos mantém vivos. Eis aqui o meu verdadeiro segredo. O que faço na prática, né? Assim que chego, eu não digo, ah, pronto, agora chega, nunca mais, cansei. Não mesmo. Eu já chego pedindo a Deus autorização para minha próxima viagem, segundo a vontade dele e segundo onde ele deseja me levar. Isso tem funcionado muito, pois logo brota em minha mente um futuro roteiro. Às vezes, nada a ver como um que eu já tenho em mente, pronto para partir. É só um destino totalmente contrário dos meus padrões. Mas estou amando a ideia. Sinto que foi vindo de Deus. Que por alguma razão, ele deseja me ver lá. Eu vou seguindo, estudando, planejando, juntando a grana, né? Você pode ter esperança sem fé, mas não pode ter fé sem esperança. Tempo e dinheiro são só desculpas. Estou cansado de provar isso aqui nos meus vídeos para vocês. Faça o seu planejamento. Mas, tio, eu não tenho amigos, primos, ninguém quer viajar comigo. Eu tenho medo de viajar sozinho. Nem vou começar a planejar nada, porque já sei que não vou conseguir mesmo. Prefiro ficar na cama assistindo novela. Não preciso agradar ninguém mesmo. Tudo aquilo que você faz para agradar alguém é descartável. Tudo aquilo que você é, é insubstituível. Não estamos aqui falando para agradar ou se entregar à tristeza. É justamente o contrário. É encarar a vida de uma forma diferente. Tá, é difícil. Até eu, às vezes, não dou conta, né? Mas a paixão Vanderluste é maior. E em você também. Você só não deixou fluir isso ainda. Encare seus medos. Todos os exploradores sentem medo. Mas vão lá e encaram. Mas com planejamento, razão, Deus. Sem isso, melhor ir assistir TV. A escolha é sua. Então, bora rodar. Abandonar essa tristeza e viver com qualidade de vida. A gente pode ter todo tipo de problema no mundo. Mas o de saúde não há dinheiro que resolva. O resto a gente corre atrás. Sim, fé em Deus. Deus tem um propósito de existência para cada um de nós. Por mais que a fase esteja ruim, é só fase. O importante é estar lá no mundo, enriquecendo o nosso espírito, com o nosso aprendizado humano, cultura, regionalismo, coisas que levamos para o alto. Não dinheiro. A gente consegue sim. Fé em Deus. Deus sabe o que faz. Tudo tem um motivo para acontecer. Acredite. Tudo é para o nosso bem. Vamos lá. Amém. 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 Amém.